Para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, a Universidade de São Paulo, o USP, está desenvolvendo uma vacina por spray nasal contra a Covid-19. De acordo com a universidade, o modelo de imunização já foi testado, com resultados positivos em comodongos contra a hepatite B. A nanopartícula criada pelos pesquisadores e a utilizada na construção da vacina permite que a substância permaneça na mucosa nasal por até 4 horas, o tempo suficiente para ser absorvida e iniciada uma resposta do sistema imunológico. De acordo com a USP, para garantir a imunização, serão necessárias a aplicação de 4 doses, 2 em cada narina, com intervalo de 15 dias. Os protótipos devem ficar prontos há cerca de 3 meses, quando será possível iniciar os testes em animais. Os pesquisadores estimam que o produto seja repassado ao público num valor de R$ 100. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.